Música Onde ou quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Observatório do Cinema Eu sou o Rodrigo Al e eu tô aqui na Premiere de Toy Story 4, exatamente Toy Story tá chegando aí ao quarto filme da franquia, né, essa amada franquia aí da Pixar Disney E a gente veio aqui conferir o que que vai acontecer Além disso, a gente vai bater um papo aí com Marco Luke e Antônio Tabet Que tão dublando personagens novos, vamos conhecer eles Antônio, queria saber primeiramente assim, como que é entrar pra uma franquia, né Que tá indo pro seu quarto filme, já tem uma trilogia atrás, né E é muito adorada pelos fãs Cara, pra início de conversa assim, eu fiquei muito lisonjeado, né Não é a primeira vez que eu faço dublagem pra um personagem da Disney Sempre que aparece é impossível sequer negociar Antes da Disney me oferecer eu já topo Eu já falei pra minha empresária assim, qualquer coisa que a Disney me oferecer eu topo Porque eu sou louco pelo conteúdo da Disney As animações da Disney e Pixar são demais E uma franquia que nem Toy Story 4, que é talvez a principal no que se refere à animação É uma referência pra todo mundo Impossível negar, ainda mais essa fofura desse coelho aqui Eu tô apaixonado, eu já comprei tudo do coelho, tô viciado nesse coelho E sem falar que o filme é divertidíssimo, a história é incrível, novos personagens, tá demais Sem spoiler, o que a gente pode esperar desse novo personagem? Cara, o coelho, o coelhinho e o patinho Eles, óbvio que não são personagens centrais Como o Woody e o Buzz, que são ícones da franquia Toy Story Mas eles são aqueles personagens que as pessoas vão sair do cinema apaixonadas por eles Porque são hilários, são muito engraçados Vale a pena assistir São aqueles personagens que vão ali pelas beiradas conquistando todo mundo, sabe? Muito bom E cara, você escreve, né? A gente sabe muito bem disso Deu pra usar isso um pouco? Como vocês conseguiram improvisar um pouco em cima da tradução? Como que foi criar esse personagem pro Toy Story? Olha, a Disney sempre deixou a gente muito à vontade pra qualquer tipo de improviso Óbvio que sem que isso, de alguma maneira, deturpe o conteúdo original A dublagem original feita pelo Killian Peele é, tipo, demais Então, também fico lisonjeado por isso Por ter sido escolhido junto com o Marco Luke pra fazer essa adaptação Mas foi legal, porque eles deixaram a gente muito à vontade E como eu sou um roteirista, eu prezo muito pela história Então, jamais eu iria mudar alguma coisa nessa minha liberdade Pra fazer uma adaptação tocha Porque a gente já viu algumas vezes aquela coisa de processos de dublagem Não em filmes da Disney, evidente, mas em outros filmes Você vê aquela tradução meio torta, meio assim Mas com eles não acontece Pelo contrário, fazem sempre de um jeito que seja mais simpático Adaptável, que não ofenda a pessoa que quer o conteúdo original pra ela Que é o nosso objetivo também Perfeito, obrigado, Antônio Quer chamar o pessoal pra vir assistir? Você que gosta de Disney e Pixar, e eu duvido que você não goste Porque todo mundo gosta A partir do dia 20 de junho, o cinema de Toy Story 4 tá demais O filme tá incrível Novos personagens, novas histórias, tá divertido Vem ver Novos personagens, novas histórias, tá divertido